Fala galera, aqui quem tá falando é o Tequila. Estamos aqui com Assassin's Creed Syndicate. Eu acho que é a terceira vez que eu tento começar uma série do Assassin's Creed aqui no canal. A primeira eu tentei fazendo lives, né, pelo twist, mas não deu certo. E agora eu decidi tentar fazer a série, né, gravada. Acho que dá até pra editar um pouquinho melhor. Até porque o Assassin's Creed Syndicate, ele segue uma pegada meio RPG e a gente tem que cumprir diversas missões secundárias, bem parecido com o Mad Max, né, que a gente terminou recentemente, pra poder evoluir no jogo. Então, eu vou tá fazendo ele. Como ele é um jogo que tem todo esse tempo, eu acho que eu vou tá fazendo vídeos um pouco mais longo deles. Justamente pra ir abrindo, né, as habilidades e, né, desenvolvendo os personagens do jogo. Assassin's Creed Syndicate se passa, né, no século XIX, mais especificamente, se eu não me engano, em 1863, 1866, né, porém, 1863 e 1866. E acontece em Londres. Ele meio que não tem uma ligação com as outras séries, apesar de fazer a referência a alguns outros assassinos, né, e a eventos anteriores, principalmente ao Black Flag. É o Black Flag, é o Black Flag, é, e, e é isso. Então, espero que vocês curtam, né, ou se inscrevam, porque é que eu gosto muito, o jogo desde o PS3, eu adoro muito. E, depois de que eu terminar o Syndicate, eu vou fazer o Unity, que apesar do Unity ser antes do Syndicate, é, eu comecei pro Syndicate, até porque, quando lançou esse jogo, era um jogo que eu queria muito jogar, e eu não tinha o PS4, e agora eu tenho, e eu tô podendo jogar ele. E tem outro lance também, eu já zerei o jogo, já joguei ele antes, eu tô fazendo isso mais pra compartilhar isso com vocês, né, e até porque eles se localizam num período contemporâneo muito próximo, né, das coisas que eu estudo, dos debates que eu faço, né, em sala de aula, Então, eu acredito que vai ser algo rico, né, então, é, é isso, e vamos lá. O passado é sua diversão, abstergo. Olá, iniciado. As pesquisas históricas, abstergo começou vários projetos em Londres. Sabemos que quando abstergo toma grandes ações, os Templários planejam algo. Achamos que eles estão no rastro de uma peça do Éden. Temos pessoas em Londres investigando. Bispo, Jacob e Eve e Frye eram gêmeos, isso não é demais? Falando no diabo, ligue suas câmeras, Beth. Tem uma imagem. Qual o tempo estimado? Enviando agora. Muita coisa para ver. Vou colocar os iniciados nisso assim que der. Você fica estranho com uma arma. Vamos plantar uma escuta e ver o que podemos fazer. Ah, sei algo. Isabelle e Ardan têm uma reunião aqui em algumas horas. Não diz quem. Não diz com quem, Rebecca. E suponho que eu é que vou ter que acabar descobrindo. Espere. A missão era encontrar dados para localizar a peça do Éden Londres. Achamos. E estou ansioso para testar esse novo kit. Não gosto quando estes dois improvisam assim. Bem, tudo o que podemos fazer é respirar fundo e ir em frente. Você vai procurar a peça do Éden através das vidas de Jacob, Eve e Frye. Assassinos gêmeos que operavam na Londres vitoriana. O conjunto de memórias genéticas foi baixado. Boa sorte. Irmão Jorge, é como eu temia. Londres caiu. Três vezes eu escrevi implorando sua ajuda. Três vezes você respondeu com silêncio. E novamente escrevo, tamanha minha necessidade e tão poucas as opções. Preciso de você. Londres precisa de você. Você diria que é uma tarefa grande demais, o que ainda não é hora de atacar. Você aconselharia a paciência. Mas enquanto você espera, os Templários consolidam o poder deles. Eles escolheram um grão-mestre tão cruel e tão minucioso que faz parecer que Reginald Burt retornou. Seu nome é Crawford Staric e ele planeja dominar o mundo. Não há aspecto da sociedade que ele não controle. Nenhuma indústria escapa do seu toque cruel. De dia, são comerciantes e políticos corruptos que controlam as coisas. E à noite, uma gangue cruel conhecida como Blighters causa terror no coração de todos. Não há negócio intocado por seu veneno. Nenhuma pessoa não explorada. Seja por duplicidade ou força. Temo que o nosso inimigo tenha planos envolvendo o mais alto escalão. Então, enquanto você olha para dentro com, arrisco dizer, medo, a ambição de Crawford Staric está fixada no além. Para reinos e continentes ainda não conquistados. Não ainda. Pois ele sabe, como falei repetidas vezes, quem controlar Londres, controlará o mundo. O ferro é expedido daqui. O templário no comando é Rupert Ferris e ele é o nosso alvo número um. O segundo alvo é Sir David Brester, que tem uma bugiganga que pode nos arruinar nessa guerra deplorável. Podem cuidar disso? Mas que pergunta. Ah, sim. Erro meu. Senhoras e senhores, os invencíveis Gêmeos Frye. Todas as noites em Covent Garden. George, francamente, eu estudei as plantas do laboratório e cobri todas as rotas. Eu tenho tudo o que preciso. Bem aqui. Mandarei seus cumprimentos ao Ferris. Depois, George, temos que pegar um trem. Jacob! Evie! Eu credo que em vocês! Coitado, está mais receoso do que nunca. Os anos não o trataram bem. Evie Frye, onde você conseguiu isso? No mesmo lugar que você, Jacob. divirta-se. Não morra. Quanto tempo ele pretende continuar assim? Está atrapalhando os outros operários. Caia a boca dele e conserte a máquina. E me traga o Laudan para a minha cabeça. É pra já. É pra já. É pra já. É pra já. O que é que está fazendo? Pare agora antes que crie problemas. Ninguém entra ou sai, a menos que haja um problema. Eu paro as máquinas, aquela porta abre e eu terei minha rota até o Ferris. O que é que está acontecendo? Eu paro as máquinas. Eu paro as máquinas. Eu paro as máquinas. de indústrias era enorme, tanto que alterou totalmente as cidades do período, fazendo com que as cidades desinflassem, que os campos fossem abandonados e que o mundo se industrializasse. O lance dele, que ele acabou de falar que só vão abrir as portas se acontecer algum problema é porque nesse período a gente não tem direito trabalhista nenhum, deu a exploração ela é direta, é voraz e ela não para de modo nenhum. Inspetor Sanitário, o homem está morto. Você que está morto! Porra, meu amigo, vou te ensinar a fugir de novo. Eu estou em apuros agora. Ferris, estou chegando. Está na hora de subir um pouco. Eles sumiram! Espera! Ei, voltarei! Estão em apuros agora! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Porque a gente vai melhorando ele conforme a gente vai evoluindo. Espero que eu consiga chegar ali sem ser visto. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos treinar vocês, crianças! O senhor Barrett, reconvença a funcionários rápidos! Nós vamos fazer o que está acontecendo! Ok. Continua em sua estação. Você acredita que você não vai me importar. O que vocês são? Agora vai. Beleza, as pernas! Beleza, as pernas! Beleza! Oof Senhor Ferris O rapaz da fábrica deveria ser enfaixado pelo boticário Certo, mas reduza seu salário Sim, senhor Chegaremos a um preço final, senhor Ferris O que é que é que é? O que é que é que é? O 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 que é? O que é? O que é que é? O que é? O que é que é? O 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 que é?